Fala, meus amigos invasores! Tudo bem? Eu sou o Juliano e você está no canal Os Invasores! Sejam muito bem-vindos aí ao segundo vídeo do Notícias Irrelevantes! E pra começar esse vídeo aí, vamos ser bem rápido e rasteiro, como diria o Valdemar. Então, a primeira coisa que eu quero falar pra vocês aí é da minha participação no quadro Colecionando Memórias, do amigo ali do Celso Afini, no canal dele, que é o canal Defenestrando Jogos. Se você não conhece, dá uma passadinha lá que tem bastante conteúdo interessante. Pra você que não conhece, o canal Defenestrando Jogos está aqui, o link para o canal aqui na descrição do vídeo. E o vídeo que eu participo também está aqui na descrição. Eu falo sobre o Game Gear e falo sobre a coleção da Promo Monstros, dos monstrinhos da Peps, da Promo Monstros, que foi lançada aqui no Brasil. Beleza? A segunda coisa que eu quero falar pra vocês é indicar um blog pra vocês. Você que gosta de ler sobre videogames, sobre jogos, essas coisas, eu vou indicar o blog Shugames. É... Tinha alguém me atrapalhando aqui agora, então vou ter que falar com ele aqui, nos braços aqui, pra não... Olha pra lá, cara. Vou falar com ele nos braços, vamos ver se eu consigo falar. Bom, então eu quero indicar o blog Shugames, que é um dos poucos blogs sobre videogame que eu costumo acompanhar, beleza? Então esse blog, cara, é muito informativo, tem bastante matérias, tem retronados, matérias, reviews. E eu vou dar um up no guia, no guia, um guia completíssimo sobre o jogo Kid Chameleon, do Mega Drive, cara. Vocês olham lá que esse guia está a nível espetacular. Nível espetacular mesmo. Cala a boca, cara. Fiquei quieto. Vou botar ali aqui no chão. Está a nível espetacular. Vocês acessem lá que está muito bom mesmo. O link do blog Shugames eu vou deixar aqui na descrição. O blog do meu amigo Eduardo, conhecido aí na rede como Cosmão. Não deixem de acessar, que vale muito a pena. E pra finalizar o Notícias Irrelevantes, a segunda parte, o segundo vídeo do Notícias Irrelevantes, eu quero falar sobre vocês que eu consegui o DVD Cães de Caça. Que era um DVD, um DVD, um filme sobre lobisomens que já fazia um tempo que eu estava atrás. E eu finalmente consegui a história de como eu consegui ele sobre o DVD em si. Vocês verão aí no próximo vídeo que eu vou visitar esse DVD. Vou fazer um vídeo apenas desse filme, desse lançamento de DVD. Beleza? Então eu espero que tenham gostado aí. Esse foi o Notícias Irrelevantes número 2. Então até a próxima galera e falou! Rapidinho aqui pessoal, eu esqueci de falar aqui desse Kylo Ren aqui que eu ganhei da minha noiva. Só que vocês vão saber disso aqui no próximo Notícias Irrelevantes, que é uma história bem engraçada que eu sei que vocês vão gostar, beleza? Então vocês não esqueçam aí, se vocês gostaram do vídeo, deem o seu like aí, deixa aquele like maroto aí no vídeo pra ajudar o canal. Favorite o vídeo, compartilhe o vídeo e toda aquela coisa. Beleza então galera e falou! Até o próximo Notícias Irrelevantes. Fui!